O vídeo mostra a última vez que o posto de combustível foi assaltado. Esta semana, dois homens abordaram em uma moto. Nas imagens, dá pra ver apenas um dos suspeitos. Armado, ele empurra o frentista e consegue levar quase 500 reais em dinheiro. E essa não foi a primeira vez que o posto foi alvo da ação de criminosos. Muito pelo contrário, já foram duas ocorrências só neste mês. De janeiro até outubro, o posto já coleciona oito assaltos. Essas outras imagens mostram abordagens anteriores. Quase sempre da mesma maneira, os bandidos se aproximam em uma moto, rendem os funcionários e levam dinheiro. Nem as câmeras do posto têm intimidado os suspeitos. Os funcionários trabalham no local com medo. Muita insegurança, coitado. Inclusive, nesse último assalto, apontaram a arma para o frentista, empurraram as costas dele. E ele me ligou muito nervoso, sabe? Desesperado mesmo. Mas, infelizmente, quem precisa trabalhar, vem a si mesmo. Com todos esses assaltos, sofre bastante, mas tem que trabalhar, né? Fazer o quê? Os assaltos são praticados na maior parte no período da noite. Segundo o gerente do posto, é o horário de menos movimento de pessoas e da polícia. É difícil até a gente ver passar uma viatura no horário da noite, porque também são 24 bairros para a polícia visitar, né? Aí fica difícil. E a gente não sabe mais o que fazer. E a tendência é o quê? É ou fechar a noite, né? Vai dar mais desemprego, igual os outros postos também estão fechando por causa desses assaltos, né? E a gente está de braço e perna amarrado, entendeu? Para tentar minimizar os prejuízos, o gerente do posto, calejado de tantos assaltos, adota medidas de segurança. Está deixando muito pouco dinheiro na pista. Infelizmente, nesse último, ficou um pouquinho mais dinheiro na pista, mas a ordem é deixar o mínimo possível. A polícia militar informou que é realizado um policiamento preventivo na área, que é considerada estratégica por ser acesso de vários bairros da cidade. Aquela região é uma área de limite entre a 135 e a 70. A gente desempenha várias operações em conjunto, com o militar das duas áreas. A gente lança as operações naquela região, principalmente voltado para abordagem e fiscalização de motocicletas, principalmente com dois ocupantes, que tem sido o veículo e a modalidade utilizada para a prática desses delitos.